Bom dia gente, beleza? Sol já está aqui nascendo Acabei de fazer essa timelapse para vocês aí Estou aqui, pulei 5 e meia 5 e 20 Já fiz um café, já comi alguma coisinha aqui Agora já vou para a lida Para esperar dar um pouquinho mais de clareada Porque meu óculos de proteção é preto O meu em color, não sei onde que eu deixei Então agora já dá para a gente ir para lá Para chegar da chaca para roçar A roçadeira está preparada Lâmina já está afiada Meu amigo Manuel afiou para mim Gasolina, água separada Safira já está aqui na vigilância Querendo ir atrás Só que não vou levar Deixa eu dar uma passada por aqui Pelos enxertos aqui Olha aqui Eu disse semana passada sobre essa aqui que estava cheia de botõezinhos Olha que maravilha que está Se você quer aprender a fazer enxerto de buganvilha Vou deixar aqui em cima no card do vídeo para você aprender a fazer Essa aqui é maripalmer Ela é bicolor Mas eu fiz um enxerto aqui Colocou uma varegata aqui Que cozinha que está com flor Deixa eu arrumar aqui Você observa pela folha aqui Ela é diferente da folha da maripalmer Maripalmer verde e amarela Com esse risco no centro E a varegata é verde e branca Com risco branco na borda Beleza? Vamos lá em cima então Eu vou fazer uma Uma timelapse para vocês Acompanhar a nossa rotina aqui Dessa roçada aqui Ainda falta muito para terminar ainda Já tem dois vasos prontos ali Trouxe mais dois enxertos hoje Para colocar nele Beleza? Até mais aí Tchau Tchau E aí pessoal Siriema Tem um casal Vem ali cantando Não vai dar para pegar eles não Olha lá na frente Olha lá na frente Olha como está ficando arroçada Pegar nessa parte aqui hoje Vai em cima lá Vai dar para ver agora Bora dar sequência aqui Tchau 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 Pessoal, aqui durante nossa roçada eu tenho preservado aqui esses pés de kumbaru tá vendo aqui? aqui mais algumas outras árvores que eu sei que servem pra lenha então, tô deixando aqui o pede kumbaru eu vou pegar uma máscara pra mim que começou a subir aquele pozinho da roçada, né? olha aí o pede kumbaru aqui também acho que falta mais ou menos aqui uns sessenta setenta metros pra baixo aqui por noventa e nove ponto seis pra baixo ainda bastante coisa pegar a máscara aqui ó, tô roçando tá sendo aquela roçada perfeita porque esse capim é muito enjoado pra roçar mas tá dando uma melhorada aqui no no visual da chácara qual que é o objetivo desse dessa roçada aqui simplesmente dar uma controlada aqui uma manutenção deixar essa frente aqui mais organizada, né? olha aqui não vou plantar nada por enquanto aqui não vou plantar capim não vou soltar bicho porque tudo que é vivo exige cuidado então a gente por enquanto não vai ter nada de bicho vivo aqui tô deixando essas árvores maiores aqui vou deixar tudo depois passar com o motosserra fazendo uma seleção aqui ali é a casa do vizinho aqui na chácara aliança que agora se tornou Bom Jesus tem um barraquinho também ali uma cobertura pequenininha então uns três por quatro deixa eu mostrar essa aqui pra vocês essa aqui é uma planta típica do cerrado que eu escondi atrás aqui toda contorcida até bonito de ver, né? por que que as plantas do cerrado são assim todos retorcidas eu já disse no vídeo anterior pela alta pelo alto índice de alumínio nessa terra deixa essa terra meio tóxica e essas plantas aqui e também pela ação do fogo elas vão crescendo de forma contorcida observem aqui, ó que morre um galho daqui a pouco nasce outro então ela vai ficando torcida já é diferente das plantas de outras regiões que a terra não é tóxica e as plantas crescem uniforme olha o barraquinho esse barraquinho antes da gente construída a casa seria uma maravilha só que quando a gente estava construindo a casa a gente não tinha comprado aqui ainda e nós compramos isso aqui um motivo maior foi a passagem né? e outro motivo que eu já estava de olho nessa parte aqui e aí entrei em contato com o rapaz e negociando aqui é uma estrada de formiga caminhos olha o que elas fazem já vem aqui que vem a principal aqui vai pra lá e vai pra lá e outro aqui só falta um rotatório olha como é perfeito tá vendo? tive muita funilha de cortadeira aqui vai ali desviando e tal olha aqui que bonito eu estava falando pra Cristiane nossa se essas árvores aqui fosse lá embaixo ela seria uma maravilha outro peixe com barulho aqui tá vendo? tem árvore grande aqui em cima eu vou eliminar essas essa essa rasteira aqui e deixar só essas grandes olha que legal a estrutura delas show de bola aqui o formiga eu acho que deve ter uns mil anos pelo tamanho dele muito grande aqui ali interessante né e terra de formigueiro pessoal pra você que não sabe olha aí terra de formigueiro dá pra fazer tijolo refratário fogão forno entendeu? ela segura um pouco do calor um pouco não segura bastante o calor pra se fazer esse esse tipo de confusão aí pessoal vou continuar aqui aproveitar que estava bem cedinho a máscara pra evitar que respire esse pó do capim que sobe e vou dar sequência aqui beleza? vou fazer mais uma time lapse aqui e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Aqui está a minha ventosa do sistema de água. Aqui está a minha estrada que eu vou fazer reto. Aqui deve dar uns 80 metros. Deixa eu mostrar para vocês aqui o barraquinho. Olha aí. Um desse aqui quebra a castanha, tá? O barraquinho de baixo. Deixa eu pegar um resto. Deixa eu pegar depois do almoço. Mais tarde, bem mais tarde. Tem que dar uma esfriada no sol. O barraquinho de baixo. E aí, pessoal. sobe em domingão. Sobe domingão. aqui. Aqui começou a dar muita pedra já nessa ponta aí para baixo. Acho que vai dar muito trabalho para roçar. Olha o tamanho do formigueiro vem aqui. ali. Acho que dá uns 4 ou 5 metros. Tem que ser grande, tá? Olha aqui o bombarou. Olha aqui o bombarou. Olha aqui o bombarou. Olha aqui o bombarou. Tem o outro ali, parece um lá na frente, aquele que eu filmei semana passada. Tem outras árvores ali, ó. Olha que gosto do que viu. O barraquinho tá lá embaixo. Pessoal, é... manhã de domingo, eu creio que já seja umas 9, 10 horas. Vamos encerrar o vídeo de hoje por aqui, tá bom? Estou aqui na entrada da chácara Bom Jesus. Essa aqui é a parte que foi anexada na chácara Bom Jesus. É a antiga chácara Aliança. Para você que chegou agora, não sabe. Nós tínhamos uma chácara que era denominada imóvel encravado. Que ela era rodeada por outras propriedades. E aí nós adquirimos a chácara do lado. Que nos deu acesso na estrada principal aqui da zona rural. Então, estou roçando aqui a chegada dela. Para a limpeza de manutenção. E depois eu vou fazer uma seleção aqui do que vai ficar, do que não vai ficar. Mas eu não quero fazer uma devastação aqui. Que é só manter, né. É baixo aqui. Eu mato. Mato rasteiro. Deixar as árvores mais antigas. Deixar as mudas que eu selecionei para crescer. Tipo essa de kumbaru aqui. Essa madeira é muito boa. E eu estou vendo alguma coisa daqui a 10, 15 anos. Essa madeira vai estar grande. Posso usar para cerca, para lenha. Para alguma coisa desse tipo. Tá. Então vamos encerrar aqui o vídeo de hoje. Agradeço a cada um de vocês. Que acompanha nosso canal aqui. Tá bom. É. Deixa aí sua inscrição. Seu like. Se você gostou do vídeo. Deixe seu like para fortalecer nosso trabalho aqui. Tá jóia minha gente. Grande abraço. Fiquem com essa imagem aqui para finalizar o vídeo de hoje. Tudo de bom. Até uma próxima vez, tá. E aí na próxima etapa. Na próxima vinda aqui na chacra. Um amigo nosso inscrito aqui do canal. Lá de Minas. Nivaldo Furtado. Foi aquele inscrito que mandou as panelas de ferro para a gente. Ele vai vir fazer uma visita para a gente aqui dia 12. Então iremos aguardar ele aqui. É. Fazer algumas atividades aqui. Dizer ele que quer participar de alguma coisa aí. Pode deixar aqui. Eu vou. Eu vou arrumar alguma coisa para o Nivaldo fazer. Estava pensando em caipir tudo isso aqui. Ei Nivaldo hein. Vai ter serviço pela frente hein. Estou brincando. Não. Pode vir que. Vai ficar só na vida boa. Estava tomando pra ali para cá. Comendo uma galinha caipira. Já encomendamos ali para o vizinho que cria. Tá bom meu amigo. Você vai ser bem vindo aqui. Se a Erika e a sua esposa vier também vai ser bem vinda. Estamos aqui. Dia 12. A gente se encontra por aqui. Fica na paz. Até mais. Tchau. Tchau.